Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos do canal. Trazendo o pré-registro do Rokai Impact 3, cara, esse RPG de ação incrível, com uns gráficos belíssimos e uma jogabilidade muito frenética. Eu vi algumas gameplays dele em Xing Ling, só que eu acabei não jogando, mas eu vi que ele é interessante demais e esse é o pré-registro da versão em inglês. Então pra fazer o pré-registro é muito simples, dá lá um like no Facebook pra dar uma força pros caras e você vem e coloca o número do seu telefone. Mas aqui só tá disponível a alguns países, então pra você colocar aqui do Brasil, você vai ter que colocar aqui 055. Aí aqui você vai colocar o seu DDD, né? No meu caso é São Paulo, é 11. Aí não sei se na sua região já tem o 9 incluso e o número do seu telefone. E basta clicar em Reserve, então você vai ser avisado quando o jogo for lançado. Isso daqui, galera, ainda não é uma garantia que o jogo vai ser lançado aqui no Brasil, mas você já vai ser avisado quando ele lançar. Com certeza se ele lançar em outros países dá pra gente estar jogando aí através de um APK, né? Como vocês podem ver, o pré-registro dele já tá indo pra 250k, velho, é muita gente. Então quando chegar em 500k vai ter todos esses prêmios aí pra quem fez o pré-registro. Tomara que essa versão aqui venha globalmente, né? Então talvez eles estão expandindo aí pra ver se outras regiões fazem o pré-registro. É que eles colocaram essas bandeiras aqui. Aí talvez ele vê o que é que dá de outras regiões, né? Pra ver se eles lançam também em outros países, não sei. Mas só de ser a versão em inglês com certeza já é bem mais jogável. Vou estar deixando um trailer dele aí no finalzinho do vídeo pra você ver mais alguns detalhes do game. E bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais do APK News. Cara, se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!